Viva Bem está de volta e já que o programa de hoje é especial casamento, vamos falar da promoção Casamento dos Nossos Sonhos. Afinal de contas as inscrições estão terminando e se você não fez essa inscrição, tem que fazer, não é verdade Mônica? Exatamente, dia 31 está aí nas portas, né? Quarta-feira, meia-noite, encerra as inscrições da promoção Casamento dos Nossos Sonhos. Verdade, e tem muita gente que ainda não se inscreveu e geralmente o brasileiro deixa para a última hora, né? O que tem vindo de histórias agora, eu abro lá o e-mail, tá um monte lá de histórias, né? E a gente tá já desde o começo lendo as histórias, selecionando e tal, mas agora o volume realmente aumentou, né? As pessoas acreditando, vendo bastante aí a promoção, né? E vendo que realmente é verdade a promoção Casamento dos Nossos Sonhos é real. É verdade, você tá perdendo tempo, se ainda não se inscreveu, se é o seu sonho casar, né Mônica? É verdade. Quem daria para você um casamento completo? Só a TV MCA. Exatamente, pensando nos sonhos das pessoas mesmo, né? E quando a gente começa a ler as histórias, Paloma, a gente vê um misto de passado, presente e futuro. Pessoas que, alguns que já estão casados há muito tempo, mas eu nunca realizei esse sonho, eu já tinha esquecido, quando eu vi, até teve uma história, que eu achei muito interessante, que eu li, acho que sexta-feira, se não me engano, e ela disse assim, ó, o meu marido chegou em casa muito feliz, dizendo que o nosso sonho ia ser realizado e mandou eu escrever e-mail e mandar para a TV MCA, ela fez esse prenúncio. Eu achei muito legal, assim, né? A gente acaba se divertindo e entrando, mergulhando na história de vida das pessoas. Claro, é porque muitas pessoas não têm, a verdade é essa, muitas pessoas não têm condições financeiras de realizar o casamento como gostariam. Uma festa bacana, com direito a tudo realmente, né? E aí acaba virando um segundo plano, às vezes o dinheiro que tem resolvem dar entrada numa casinha, no apartamento, porque, né, aquilo é para a vida toda e o sonho vai ficando de lado, né? Acaba fazendo só o civil, às vezes nem faz, na esperança de um dia ter a oportunidade, né? E quando aparece uma oportunidade dessa, a pessoa tem que realmente acreditar e correr atrás, né? Exatamente. Porque aí, às vezes, a pessoa pode estar dizendo assim, ah, mas são tantas histórias recebidas. Mas eu acredito muito nessa coisa assim, ó, que quando tem que acontecer algo para a gente, no tempo certo, vai acontecer, entende? Então, essas promoções e tantas coisas que acontecem são formas dos nossos sonhos se tornarem reais, palpáveis, aquilo que a gente pode tocar, que a gente pode participar, né? Exatamente. Você pode ter certeza que vai ser muito difícil escolher, são muitas histórias, uma mais linda do que a outra e o desejo da TV MCA seria realmente poder realizar o sonho de todo mundo, né? Temos, infelizmente, que escolher só uma, mas essa história escolhida vai ser escolhida com muito carinho e, na verdade, assim, o que nos cabe ainda é um pouco mais de... que a gente pode, vou dizer assim, que a gente pode ficar um pouco mais aliviado, é que não somos nós que vamos escolher a história realmente ganhadora, né? Vamos só pré-selecionar, porque as três histórias vão ao voto popular, né, Mônica? E é isso aí que é muito importante, os casais selecionados vão estar ali, né, no dia 31, já de manhã eles vão estar sabendo e a gente vai procurar ir até a casa, conhecer o casal, durante esses 16 dias eles vão ter contato com as histórias desses três casais e eles, então, vão ter que correr atrás realmente. Por isso que eu digo que é um sonho que vai se tornar palpável, porque ele vai participar de todo esse processo, processo de envio, depois que esse casal foi escolhido, ele vai, então, estar participando essa alegria e no dia 16, então, aqui ao vivo, a gente vai estar aqui no estúdio com os três casais para conhecer o ganhador, né? É verdade. Um misto de alegria, um misto de ansiedade, adrenalina, né, a todo vapor, mas a gente está aguardando esse momento com muito carinho. Com certeza, e aí vai ser a chance de você, que será um dos casais, dos três casais pré-selecionados, pedir para toda a família, para todos os amigos votarem muito, porque o mais votado realmente vai ganhar a promoção Casamento dos Nossos Sonhos. E para se inscrever, quem ainda não se inscreveu é super fácil, né, Mônica? Entra lá no site tvmca.com.br, aba promoção, lá clica em cima da promoção Casamento dos Nossos Sonhos, lê o regulamento, preenche o cadastro, envia para o e-mail casamentodosnossossonhos arroba tvmca.com.br, um release da sua história de amor, uma linda foto, lindíssimas as fotos que tem vindo, e vai responder a pergunta, por que a TV MCA deve realizar o nosso sonho? Tendo isso aí, já está automaticamente participando da promoção, que até quarta-feira agora, meia-noite, quarta-feira a gente vai fazer um ao vivo aqui, mostrar a gente com as histórias aí, já mostrar um pouquinho para o pessoal, deixar um pouquinho mais ansioso, né? Quem sou eu? Verdade, até porque são muitas histórias, já estão lendo e na quarta-feira tem que ter uma maratona aqui de toda a equipe da TV, para ler e poder finalizar e então chegar à conclusão das três histórias pré-selecionadas, porque do dia 1º ao dia 16, vão entrar em voto popular as três histórias pré-selecionadas e no dia 16, como a Mônica falou, estarão ao vivo aqui os três casais pré-selecionados e nós todos saberemos, será surpresa até para a gente, né Mônica? Com certeza, porque vai ser uma horinha antes só ali, do momento que os casais vão saber, né? A gente vai saber para poder estar passando então o vencedor, esse grande, abençoado vencedor aí. Verdade, quero só ver a choradeira que vai ser no dia 16 de agosto. Com certeza, vai ser muito legal. É verdade. Inúmeros parceiros, a gente sempre agradece, né Mônica? Já mostramos para vocês vários parceiros que vieram no programa, matérias que fizemos, como hoje do Edson Bellini, você viu aqui a Aliança Noivas, são tantos parceiros que a gente só tem a agradecer, muito obrigada pela parceria. E o programa está chegando ao fim, recado dado, a gente conta com a sua inscrição. Quem não assistiu o programa, assiste a reprise, 8h30 da noite, pelo canal 6 da Via Cabo ou pelo site tvmca.com.br. Mônica, obrigada de novo. Beijo grande. E um beijo para você, fique com Deus e amanhã eu conto com a sua companhia às 14h30. Até amanhã. E um beijo para você, fique com Deus e amanhã eu conto com a sua companhia às 14h30.